Eama... ...spaise... ...a que é que ele quer dizer... ...é só Tom e Jerry Epozev que eu me deixo de fazer Digo o Salievski... ...é more... ...é só me lembrar que eu sei o que você fez E Sweiz Allômo amam manda querê Má mantelêu ma Kike bogetto mantelê engarreu ma Me bum tem keirão Aqui tudo dessa boba eu metê nas tapuina Bocs o Tom e Jerry metê gui lava Metê ujivinão Echa o nge xu jiguy em metê keirão Vou! Akana chum dou O Tomy Geri está no show Aqui na Ustensar e não te já na Globo Hey, aqui na Xun Tomy Geri Hey, aqui na Xun Nevo Stili Na Ney, Taropi Panteri Nego acaba still, Tarot Tomy Geri Hey, aqui na Xun Tomy Geri Hey, aqui na Xun Nevo Stili Na Ney, Taropi Panteri Nego acaba still, Tarot Tomy Geri Se o Xun, aqui na barba, isto que me caginava De prale me surre, Capetane, Nane, Tebi Strat Tomy Geri ka spominam Cleo Studio No. 1 Hey, Xun Necana, Babush, tu que me caginava De prale me surre, Capetane, Nane, Tebi Strat Tomy Geri ka spominam Cleo Studio No. 1 Aka na Kaposh Minam Ne virima, nevo testika pena Aso Tomy Geri krapunava Kajalu do disco zabava Ko vazduk me pralenca ka vazda E Babush, e men surre, Nikinane, Tebi Strat Sos ke o Xavetane, Nane, Number 1 So much Gizimane, što pam da te phe na përvi Avgus, avdive O Xavet, Tarot Tomy Geri Aka elet pro disco zabava Hey, aka na Xun Tomy Geri Hey, aka na Xun Nevo Stili Na Ney, Taropi Panteri Nego acaba still, Tarot Tomy Geri Hey, aka na Xun Tomy Geri Hey, aka na Xun Nevo Stili Nane, Taropi Panteri Nego acaba still, Tarot Tomy Geri Hesum na Xun Nevo Stili Hesum na Xun Nevo Stili Hesum na Xun Nevo Stili Nego acaba still, Tarot Tomy Geri Nane, Tebi Strat Tomy Geri E aí Tomi Jerry Kastomina, Creio Studio No. 1 Hei, aka našu Tomi Jerry, hei, aka našu nevo stili, na nej, taro pi panteri, nego aka va stil, taro Tomi Jerry Samo so ku vium Andree, di kava bari gušba, rodava me djuvlja, te pijame nge po je kvodka, te kuva gotak, ti shuka tequila, seksi djuvli isi ma praveno krugo tequila Aki yarat ku živina, sarine kakela, i grupa tomi Jerry, nikat na etebi sra, ola prezentirnena, kiya disko zabava, sivine laman, mo pralo, Creiozda Mo ve ilu bamborna, bu sigate perena, yegilibum i putresinela, bil pa pavela, kibina kuvela, sayra perenge, blokojivela, sem sarapunela, mašina kerela, emine melistum dok, stili načorela A da vas tali bučave, oblažinena, ma ga na tovem bari, naš ti uspinena Biggy master, obrapunela, lezo stili naš ti čorena MC prodak, še sarine rušinela, Denis boj, koslo, završinela Konec